Música Nada me ajuda a faltar Esta vez tenho tanto de viso às portas Não passa nada porque eu Tudo a palco, tudo, tudo Porque as mãos nos vejo parar Só que eu morro mais que um burro Nada me ajuda a faltar Música Uma pequena qualquer Às portas vejo parar Quando é logo para a mulher Deve começar a faltar Sabe Deus o que lhe tinha dado Eu queria aquele lugar Para poder à vontade A faltar Ai, mas a faltar Às vezes acontecem de estar ali à faltadeira Dizem que estão aqui onde nascem Ai, pai da vida Sim, porque eu Tudo a palco, tudo Tudo o povo já morre Vem parar Só que eu morro mais que um burro Ai, nada me ajuda a faltar E passar uma cojeita Aliás, por dentro do rei E logo me curta a estreita Quando a base é confundida Diga-me cá, homem Diz O que é que passa-me a faltar O que é que passa-me a faltar Ai, mas a faltar Mas deixa-me diga-me Uma filha era a valer Não havia de contrapando Não, senhor Eu me vi Sabe-me Com as fotos de grego Não devia-me entrar no posto É que então lá a minha vontade É que eu Tudo a palco Tudo, tudo, tudo Já gosto, vem parar O que é um burro mais que um burro mais Nada de isso É um burro mais